Meu nome é Eduardo Cusdra, eu sou músico e produtor independente, sou proprietário do Estúdio Artmaster, eu montei o estúdio em 2008 e de lá pra cá eu tenho trabalhado com vários artistas da cena independente brasileira. Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco das características do equalizador GML 8200. O GML é um clássico do áudio, a característica dele é a transparência, você ouve mas ao mesmo tempo você não sente aquela equalização tão na cara, ele é muito transparente. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal.